A aplicação do Lucas, sobrou ali no tônis, voltou no número 7, Rafael, entrou na área, bateu, GOOOOOOOL! Gol do Ceará, gol do Ceará, número 7, Rafael, bate cruzado no canto esquerdo do goleirão Hudson, o Rafael que acabou de entrar no jogo, acabou de entrar no gol do jogo, Rafael abre para a equipe, abre para o Fosão, chegou bem o Samuel, recupera o Igor, limpou, invadiu a área, parou, tocou ali para Pimentel, pé de bola ali, caiu mais atrás, Matheus põe na área, Matheus, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol do Taboão! Taboão da Serra empata aos 30! Taboão da Serra empata aos 38 do segundo tempo! Tchau! Tchau!